É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê, é o pincel brilho, tá ligado Sou o mandelão atualizado Aquele pique avançado Vem com os imitações Tem mandelão de verdade, vem com o mar DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo, eu sabia Tá fazendo, eu sabia Tá fazendo, eu sabia DJ de novinho Essa mina é mó piranha, mas se faz de santinha Essa mina é mó piranha, mas se faz de santinha Sentou uma vez, se apaixonou e agora diz que é só minha Ela vem pra São Mateus, pra poder sentar na pica Ela vem pra Diadema, pra poder sentar na pica Ela vem pra São Mateus, pra poder sentar na pica Ela vem pra Diadema, pra poder sentar na pica Ela vem pra Diadema, pra poder sentar na pica Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela, piranha Cadê elas, joga a porra das xerecas Joga a porra das xerecas, piranha Cadê elas, piranha Cadê elas, piranha Cadê elas, piranha Cadê elas, piranha Cadê elas Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria É um DJ de futebol Fala Mata Fala Mata Fala Mata Fala Mata Fala Mata Fala Mata Fala Mata